Olá pessoal, eu sou Maurício Vargas, estou aqui para lembrar que temos um encontro marcado na abertura do Senac Open, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de agosto no Shopping Rio Poti. Vamos falar sobre a disruptura do consumidor e o que vai acontecer com a sua empresa dentro dos próximos 5 anos. Vai ser legal e eu estarei aí no dia 2 de agosto às 9 horas. Tchau!